No baile da 17 que eu fico malucão No baile da 17 que eu fico malucão Vou passar de copão na mão Sarra no xerecão Pode gostoso comigo? Mas tem que ser no sigilo? Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo! Pode, 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 pode com jeitinho! Ah, vem sentando! Vem quicando! Vem sentando! Vem quicando! Esse é o meu mano John Lowe, tá ligado? Brabota e raça do estado No baile da 17 que eu fico malucão Vou passar de copão na mão, sarrando xerecão Vou passar de copão na mão, sarrando xerecão Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo? Pode gostoso comigo, mas tem que ser no sigilo? Pode, 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 pode conjeite Fadi, 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 congi Vem seitando, vem quicando 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 Esse é o meu mano de João Lou, tá ligado? Brabota e raça do estado Brabota e raça do estado A CIDADE NO BRASIL